Opa, e aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Milk. Galera, é o seguinte, estamos aqui jovens para mais um episódio de uma série de Master League no canal. Isso mesmo, você que gosta dessa série, cara, arrebeta, 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 arrebeta no like aí, torcedor. Vou aumentar o tempo, tava jogando com 6 minutos de amistoso, vou botar pra 7 porque, mano, tá muito difícil de fazer gol, a máquina toca muito passe. Milkão se indignou no último episódio e hoje nós continuamos aqui na série B do Campeonato Brasileiro, ocupando a quarta colocação com o Brasil de Pelotas, o Xamante aqui do Sul, 12 pontos, em cima tá o Vila Nova, o América Mineiro e dominando o Coxa. O Coritiba tá dominando, o time do meu amigo Mu tá dominando aqui o nosso, nossa série B, mas não por muito tempo porque nós vamos com sangue no olho. Galera, hoje tem novidade porque o Xuxa tá negociando com a gente, isso mesmo, Xuxa vem pro time do Milkão, provavelmente, né? Tem novidade aqui no nosso time também, o momento que acontece, o Douglas Badio está sendo muito, muito, cara, muito procurado, cara. O Kawasaki agora, que é um time que foi fundado em homenagem ao Grêmio, né, rapaziada, daquele Grêmio campeão do mundo em 83, tá aí o Kawasaki Frontal, ele ofereceu 969 mil pro Douglas, sendo que ele vale 770, galera. É um jogador que tá com potencial, é um jogador que tem chamado atenção, é um jogador que vem subindo muito aí durante a temporada, galera. E tá aí o Operário, o Xuxa, tá incomodando, galera, ele tá incomodando. A gente ofereceu aqui o salário já, lista de jogadores, será que deu errado, rapaziada? Será que deu errado a conexão do Xuxa, cara? Não sei o que aconteceu com o Xuxa, rapaziada, mas, ok, eu acho que talvez não teve a resposta oficial, né? Não teve a resposta oficial, talvez, do Xuxa, vamos ver nas mensagens aqui se tem alguma coisa. Ó, o resultado do olheiro, nós temos contato com o Kono e Kobi, galera, olha aí, ó. Negociação do Xuxa, pegou a nossa oferta, por Deus, não conseguiu contratar, não conseguiu avançar ele no expectativo selecionário. Nossa oferta foi baixa demais, comparado do que ele acha que tanto vale, tanto vale. Mano, mas eu vou tentar o Xuxa de novo, tá, rapaziada? Vou tentar o Xuxa de novo, mas antes, vamos contra o Figueirense pelo Campeonato Brasileiro. Jogando em casa, mais uma vez, em casa, tá difícil a situação, mas vamos tentar melhorar agora, rapaziada. Pra cima deles, pra cima do like aí. Bola rolando, pra você ligado no canal Pior Gamer do Mundo, Brasil de Pelotas e Figueirense pelo Campeonato Brasileiro. Tem que vencer ou vencer, porque senão o Vila, o Coxa e o América sobem demais, vamos lá. Olha o baledor pro Diogo Oliveira, lá vem o nosso Diogão, trazendo a bola, recuou. Vou tentar alçar essa bola na área, o cruzamento foi feito, a cabeçada, travado. Olha a jogada da nossa equipe, não tá impedido não, não adianta pedir, o Bruno Paulo bateu fraquíssimo. Bateu muito fraco na bola ali o Bruno Paulo, ficou fácil pro goleiro da ponte. Da ponte não, do Figueirense, desculpa. Olha o Figueira chegando, há perigo no lance, há muito perigo no lance. Figueirense bem-vindo, bola na área. Ai, 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 ai. Quase que o Figueira abre o placar aqui do futebol, um cruzamento e uma cabeçada muito bonita que passou perto. Rapaz, saiu jogando muito errado e lá vem a pô, Figueira. Gol do Figueirense João Diogo Olha o que eu fiz ali, rapaziada Passei mal demais A bola entreguei ali Eu tentei selecionar o jogador pra deixar O adversário em condição de impedimento Mas o jogador Leandro ali não foi selecionado E o Figueirense é quem abre o placar Mano, a ponte preta não sai da minha cabeça O Figueirense é quem abre o placar Com o João Diogo 1x0, time adversário Vamos tentar melhorar aqui, galera Tentar fazer umas jogadas mais Arriscadas e tentar o gol Que agora o Figueirense vai se fechar Olha só a bola na frente Vai fazer João Paulo Gol 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 Bruno No fundo do gol O gol estufa 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 zedes Um passe crucial pelo meio da marcação Bruno Paulo chegou, ficou de frente E não arregou Não se acadelou pra cima do goleiro E colocou no cantinho Um golaço do Brasil de pelotas Um para o Brasil Zero pra equipe do Figueirense Torcedor Rapaz, olha a equipe adversária chegando Olha o Figueirense Meu Deus do céu Que perigo, rapaziada Meu amigo O Figueirense tá mantendo aí um bom nível O problema, galera É que a gente não tem banco de reservas A gente não tem um meio No banco Pra trazer aí no segundo tempo Um fôlego renovado Tá ficando difícil essa situação Caras E agora é o contra-ataque Agora é o contra-ataque Olha o Belador aí Olha o Belador aí Ficou com ela Travado Bateu É o gol do Guri Gol Primeiro gol como profissional A gente nunca esquece Vive o sonho valedor Ele que já ganhou um ponto de overall E faz história E agora consegue virar pra nossa equipe Como tem que ser Como o atacante tem que jogar Tem que ter velocidade Tem que ter força Deixou o zagueiro do Figueira Na saudade Baledor É o nome do gol E que gol do Guri Olha como ele empurrou O jogador adversário Pra ficar com a bola, rapaziada Eu tinha falado 1x0 No último lance Mas tava 2x1 Sai triste aí o jogador do Figueira Porque sabe que essa virada Foi muito importante pra nossa equipe Galera, 2x1 no placar Vamos pra cima deles Olha o Figueirense vindo Temos 4 minutos Temos 4 minutos de acréscimo Tem que tirar daí Tem que tirar daí Meu Deus O Jaci e o Leandro Leite Estão deixando Muito espaço ali atrás Acho que é Leandro Leite Eu sempre esqueço o nome dele É o Jaci aqui E o Leandro Camilo Desculpa O Leite a gente vendeu O Leandro Leite Cara Tá preocupante, mano Mas beleza, galera 93 Agora é só levar a bola Até o final Dominar ela Que já era Que já acabou Já era É vitória É vitória do Brasil, rapaziada 2x1 no placar Viramos a bagaça Viramos o jogo Importante virada Contra o Figueirense, hein, galera Importante virada Contra o Figueirense Ó, agora você pode selecionar O nível de partida lenda Ao jogar contra o Comp Ah, é alguma conquista, galera Mas já estamos aí jogando O nível estrela, rapaziada Tá aí, galera 2x1 contra o Figueirense Show de bola Caras, empatamos em primeiro Com 15 pontos Junto com o América Mineiro Que campanha perfeita Que faz a equipe do Brasil De pelotas Que enfrenta agora O esporte recife Vai ser difícil, hein O esporte é muito forte, galera Só pra ver Mostrar pra vocês aqui A dificuldade, né Eu não sei o que é aquilo ali Que apareceu Mas só pra mostrar pra vocês Que nós estamos jogando No modo estrela, beleza? Galera Vamos procurar lá Negociação com o Xuxa, rapaziada Vou buscar o Xuxa aqui de novo Tá aí, rapaziada Vou tentar negociar com o Xuxa novamente, galera Vamos ver se eles Se eles aceitam aí A vinda do Xuxa, galera Deixa eu ver quantos anos tem o Xuxa O Xuxa tem 38 já, galera Esse que é o problema, tá ligado? Vou tentar fazer o empréstimo do Xuxa, galera Acho que o empréstimo do Xuxa de um ano É mais interessante pra gente, galera Aqui, eu vou tentar Oferecer aqui 484 mil Pelo Xuxa, rapaziada Tentar pegar um aninho de contrato com ele Pra ter mais gente no meio de campo Tá difícil jogar Com essa galera que a gente tem atualmente no meio de campo Lembra que na observação Chegou um novo nome Ah, chegou o goleiro, galera No goleiro eu não quero Vamos ver aqui os jogadores observados, rapaziada Nós temos o Caculé do Londrina O Bruno ali Do Botafogo de São Paulo O Maílson É, galera, temos aqui O Maílson jogava no Grêmio, eu acho, não? Não, não é o do Grêmio, não Moacir, 33 anos de idade 32 Tem esse aqui de 27, cara Do Londrina Clássico, camisa 10 Vou tentar falar com esse jogador aqui Vem quanto é que tá o valor de passe dele Eu vou oferecer o 1.329, galera Se ele aceitar o 1.329 Eu trago esse jogador pra nossa equipe aqui, galera Vamos oferecer aqui a oferta pra ele E aguardar a resposta oficial Enquanto isso, vamos pro próximo jogo Então tá jogando no estádio do Esporte Bola rolando, valendo na ilha do Retiro Esporte Recife E Brasil de Pelotas Galera, tem que vencer ou vencer Pra continuar em primeiro lugar Olha o Samir Olha o Samir aí do Esporte Vindo com a bola na área Meu Deus do céu Esses cruzamentos da máquina São sempre perigosos, rapaziada Tem que tomar muito cuidado Pra não tomar gol assim Olha, vou tentar a infiltração pelo meio Tentei Rapaz, olha a falha da máquina Batido O goleiro pegou Maílson O Bruno Paulo tentou o chute de direita ali Mas a bola acabou saindo fraquinha Deu chance pro goleiro, caras Mas que falha da equipe do Esporte De novo, saída errada Nosso time tenta agora aproveitar O momento de vacilo deles Que passe horrível do nosso jogador O Bruno Paulo Galera, o Bruno Paulo Ele é bom jogador até Mas, cara Passando a bola Ele é muito ruim Caras, mais uma falha do Esporte O Bruno Paulo colocou Olha o passe, mano O passe atrasou a jogada Eu passei com o triângulo ali Com o Y Cara, era pra botar na frente Ele botou atrás ali, caras Vamos lá Calma, calma Desarmado, mano Tá complicado, hein Olha a jogada Tem o Bruno Paulo pedindo O Baledor dominou Colocou Olha a jogada da nossa equipe O Baledor dominou Soltou Bumba Bateu no meio do gol Aos 86 de jogo Olha só a falha O Baledor Achou o nosso jogador Tem o Douglas Bate o passado Vai fazer Atirou Gol Do Brasil Douglas Bateu Eu falei que ele tá sendo muito procurado Todo mundo quer um Douglas Bateu no seu elenco E a gente tem esse homem estrela Esse homem gol Douglas Bateu Douglas Bateu Se esse homem tiver o Instagram Marque ele aqui Porque ele tá demais Torcedor Ele tá demais Torcedor Douglas Bateu O homem gol Tá lá rapaziada Tá lá rapaziada Um para o Brasil Foi vitória Foi vitória E o time E o time E o time do time E que a gente entrar embalagem para o próximo jogo né galera Tá aí rapaziada Ó negociação para o Calculé E serradas O clube do Calculé confirmou que para as negociações de referência em andamento fracassado Os negociais chamaram muita atenção Mas acabaram Não andando certo Então o Badulé O Calculé não quis vir galera Rapaz É galera O Xuxa tá Tá difícil de trazer o Xuxa hein galera Então eu vou desistir do Xuxa por enquanto Enquanto eu vou deixar o Xuxa Para outra situação Porque ele não quer Não quer vir para o nosso time não galera O valor do mercado é de 2 milhões Oferecer uma taxa muito baixa Então eu vou deixar o Xuxa Para outro momento Beleza galera Então vamos ver aqui no meu time Como é que estão as coisas O Ricardo Luz recebeu uma oferta Do Alhada Lá Será da China né 353 mil Ele vai 505 Bem capaz Já vou inclusive interromper as negociações Ele é o nosso cobrador de falta também né Deixa eu ver como é que tá o Douglas Bard Aqui galera Vou interromper também Porque cara Ele tá demais Ele tem que ficar no elenco Ele tá com 65 de overall Se não me engano ele teve até um upgrade né Como é que eu vejo aqui A evolução dos meus jogadores Vamos ver como é que tá a lista dos juniores Olha aí galera Tem jogadores com 66 de overall Aqui interessante Tem como subir esses caras galera Eu vou subir esses caras aqui rapaziada Eu vou subir essa base hein mano Esses meio campistas a gente precisa Olha esse aqui Esse Ferrando Aqui o nome do cara é Ferrando Vale 20 milhões no mercado rapaziada Interessantíssimo cara Esses meio campistas aqui que eu tô muito de olho Porque cara São os caras a trazer né Esse Ferrando aqui tá interessante Mas o salário ele é meio alto 192 mil Eu vou investir galera No Schema rapaziada Eu vou trazer o Schema pra Vou subir o Schema galera Vou subir Tem o Navarres também Nárvares Interessante galera Nárvares ele é mexicano E tem o Schema que é do Equador galera Vamos ver como é que é As idades deles 17, 19 Vou trazer esse Narvares aqui Do México galera Vou contratar esse rapaz aqui Apesar da gente perder Verba de salário galera Muito interessante a gente buscar Na base aí Uma solução Pra nosso banco de reservas Como eu falei pra vocês Nós não temos Meio campistas Reservas rapaziada Isso tá me complicando demais Cadê o Navarres aqui Ele não entrou Ele vai subir Então Vou esperar o Navarres chegar E já vou inclusive trazer ele Pra time titular mesmo Porque ele tem um overall alto E vai evoluir E a gente vai poder vender ele Com um valor interessante galera Vamos pro próximo jogo Contra o América Mineiro Brasil de pelotas Verso América Mineiro Vamos nessa Bola Rolando Pra Brasil E América Mineiro Vamos lá galera Que é confronto Quase que direto né A gente brigou ali Pela liderança Com o América Mineiro Até agora Então caras Tá na hora De vencer eles E deixar eles Numa situação complicada Olha a jogada Aí o tentativa de lance Vamos que vamos mano Olha aí a jogada Batida Carlos Eduardo Uma muralha Chamada Carlos Eduardo Joga demais Esse goleiro Rapaziada Olha aí Olha o lance Tira a zaga Mano que goleiro hein Rapaz Que saída Errada Da equipe adversária Bruno Paulo De fora da área O goleiro pegou Que defesa Que vacilo Da zaga Do América Mineiro Olha só A antecipação Ali do nosso meio Campista O Bruno Paulo Ficou de frente Mandou foguetar Mas a bola Foi no meio Do gol né Faltou finalização Ali pro nosso querido Bruno Paulo Vamos lá galera Vamos chamar o pessoal Na pequena área Esse cruzamento Sempre sai perigoso Lá vem bola Na grande área Cruzamento Feito a cabeça Do goleiro Pegou Voltou a parar Manda daqui parar Manda o foguetar Subiu Deus O Pará Olhou Olhou bem o gol E falou Agora Eu se consagro E a bola Passou muito Próxima do gol Se vai no gol Meu amigo Goleirinho Um abraço Olha o Jaci O nosso zogueiro Foi pro ataque Ficou com a bola Colocou o baletório Ele pode cruzar na área Cruzamento feito Foi um pouco errado Mas voltou Se tivesse acertado O cruzamento Ia ser muito perigoso Vinha entrando livre Ali o Juba Galera Mas o Bruno Paulo Errou o passe Pra variar Bruno Paulo Realmente Tem que treinar O passe dele Rapaziada Nós vamos mudar Aqui agora Vamos trazer ali O nosso querido Douglas Pádio Pra dentro de campo Rapaziada Ele que é ponto esquerda Né cara Ele joga aqui Ele joga aqui O Douglas Ele joga pela ponta esquerda Mas eu vou deixar ele na frente Que é onde ele tá dando Muito resultado Muita resposta Vamos contar Que Douglas Pádio vai entrar E resolver É o nosso talismã Vamos pro jogo Vamos pro segundo tempo Bola rolando Valendo O jogo Rapaziada Lá vem O América Mineiro Olha o gol Ao 66 de jogo Olha Parece que virou Quase que lei A gente tomar Um cruzamento perigoso Quase que pinta o gol Ele Sorte que os adversários Não estão acertando A pontaria Nesse cruzamento Galera Olha a falha Do Pará Agora na zaga Nosso lateral Passou errado A perigo No lance Carlos Eduardo Com toda a sua tranquilidade Sai cata firme E aí dá pra ligar O contra-ataque Quem sabe agora Quem sabe agora Olha o Douglas lá Olha o Douglas Dominou Douglas Travado por dois adversários Ficou difícil Mas ficou difícil Também pro jogador Do América Bem Douglas bate O Dominou Tem o Bruno Paulo Desarmado Os caras estão marcando Muito o Douglas Porque sabe que ele é O homem gol Olha os 89 minutos Do jogo O América Mineiro Vem chegando Vem chegando Meu Deus do céu O goleirão Carlos Eduardo Ficou louco A defesa Porque realmente A defesa tá fogo Rapaziada E o Bruno Paulo Sentiu O Bruno Paulo Sentiu Mas tá os 90 de jogo Eu vou deixar ele Até o final Preocupante Preocupante situação A gente não pode perder O Bruno galera E lá vem o Bruno Aí com a bola Ele tá machucado Ele vai tentando Alguma coisa ainda É galera Vai terminar em 0x0 Contra o América Mineiro Velho Preocupante Ali o Bruno saiu Mancando do jogo Agora eu fiquei preocupado Rapaziada Agora eu fiquei preocupado A gente não pode perder ele Apesar de ele não ter bom passe Ele é muito bom finalizador É bom com a bola no pé também Ele sabe driblar Mas vamos lá Ainda continuamos A liderança com 19 Vamos ver aí As informações sobre o Bruno Paulo Fiquei preocupado A gente vai enfrentar A equipe do Criciúma Saudoso Criciúma do FIFA 14 Lins Vandovski Galatos O Eriton Só os craques E olha aí galera Tem coisa aí Tem alguma coisa acontecendo Rapaziada Tem alguma coisa acontecendo aí Interessante Vamos ver rapaziada Estão conversando ali Para apresentação Ah é o nosso Gurida Base Que tá chegando Mexicano Interessante galera Vai vir o nosso Gurida Base aí Tá aí todo carismático Já chegou Todo sorriso Todo sorridente Contrato fechado Rapaziada Contrato fechado Subiu da base E olha Vem pra fazer história Oi eu sou Narvaez Narvaez Tô muito Pougado pra chegar no clube Narvaez Interessante falar esse nome Espero ver você de novo Em breve Vamos Brasil de Pelotas Vamos Pô cara Seja muito bem vindo Que tu venha da base E faça história Aqui no Brasil galera Vamos dar uma olhada Eu quero saber O que que tá acontecendo Com o Bruno Paulo Galera Ó Foi combinado Navarro chegou ao clube hoje Galera Nossa nova contratação Navarro chegou ao clube Ele vai começar a treinar Imediatamente Mas certamente vai precisar De tempo pra aceptar O seu esquema de jogo É normal que ele diminua O seu espírito de equipe Por um curto período Então pegar o ritmo de jogo Ele vai começar a se entrosar Com o time Ó Então ele perde Espírito de equipe Olha aí galera Tem negociação Tem observação Do da Silva Vamos dar uma olhadinha Nesse da Silva E ver o que que ele faz Negociações então Observação O da Silva Fiquei interessado No da Silva Galera Cadê ele Não tá aqui o da Silva Ué Não sei galera Não entendi nada Mas beleza galera Luiz Felipe tá aqui Os jogadores listados Que eu tava vendo né Vamos dar uma olhada Aqui no meu time Tem proposta de novo Pelo Ednei Novamente Ednei A proposta é baixa Galera 202 mil Pro CSA Falei galera Não tem interesse Em vender nenhum jogador No momento Porque realmente A gente precisa de plantel Né galera Vamos botar o plano de jogo Aqui Temos ali o Narvaez Agora Cadê o Narvaez Tá lá embaixo Né Vou deixar o Narvaez Aqui Deixa eu ver se eu botar Ele pra titular Não vai diminuir O espírito de equipe Então eu vou deixar Ele de titular Rapaziada Importante Ele tem mais overall Joga bem Provavelmente deve jogar bem Então vamos lá Pra próxima partida Contra o Criciúma Estreia de Narvaez No elenco Nosso mexicano E tem bola rolando Pelo campeonato brasileiro Da série B Criciúma Versus Brás De pelota E lá vem o Bruno Paulo Já ligando o contra-ataque Primeiro contra-ataque Da nossa equipe Bruno Paulo Tem liberdade pra fazer Colocou no cantinho Golaço GOL GOL O Bruno Paulo Eu falei Eu falei Eu falei Eu falei Que ele é muito importante Esse homem jogar muito Com a bola no pé Tem sim dificuldade no passe Mas É craque de bola Ele foi levando A zaga do Criciúma abriu E aí meu amigo Ele finalizou Como tem que ser Como um jogador profissional Finaliza Com maestria Com classe Com qualidade Com qualidade Manos Olha que arrancada De Bruno Paulo Que arrancada De Bruno Paulo Galera Vamos que vamos nessa Olha a jogada Ele de novo Bruno Paulo De novo Ele O homem Tá bravo O homem Veio empolgado Imagina se ele tivesse lesionado Rapaziada Ainda bem que não lesionou E lá Vem o homem aí Tentando A jogada Foi desarmado E olha o Brasil chegando Mais uma vez Bola colocada na frente Olha o domínio A batida Para o gol Bruno Bruno Paulo Fez a defesa O grande Luiz Silva Foi no meio Do gol Mas novamente O Bruno Paulo Aparecendo muito bem Galera A zaga do Criciúma Tá mal no jogo O Criciúma vem com Bruno Com o Send O Zende Cruzou na área Que isso Quase que a gente Entrega a paçoca Tem que se ligar Galera Joga o CNB Lá e cá E lá vem o Juba Vai puxando Contra-ataque O Juba na velocidade O Baledor já passou Eles deram espaço De novo Dessa vez Para o Juba A bola bateu Em cima do Baledor Voltou A batida Em cima de novo A batida O Baledor Gol 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 O Baledor O Baledor No fundo do gol Mas mano Ele não deixou O Juba fazer Porque ele sabia Ele pressentiu O artilheiro Pressente E ele botou No fundo do gol Seu segundo gol Com o profissional Baledor Numa arrancada Fenomenal De Juba Uma confusão Na área E o Baledor Apareceu Bem 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 Para finalizar No cantinho Do goleiro adversário Está lá rapaziada 2x0 Criciúma está dando bobeira Está pintando Está com cheirinho De goleada Olha a bola na frente Juba 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 Trouxe ela Tem o Baledor pedindo Voltou Baledor Atirou Gol Gol O Baledor Na casa do Criciúma Oh meu Criciúma Oh meu Criciúma De tantas glórias Dessa vez Vai virando um passeio É galera Esse uniforme combina bem Criciúma de amarelo Brasil de pelotas De vermelho e preto Que jogo que lembra Que virou passeio Rapaziada 3 para o Brasil de pelotas 0 para o Criciúma Olha o Criciúma chegando Olha o Criciúma chegando O Carlos Eduardo Bola na área Tira a zaga Voltou para o Criciúma Voltou para o Criciúma Caluz De Mago Fede Eduardo Defendeu De novo Eu falo Esse aí é o bruxo do gol O mago do gol Ele é um mago Rapaziada Ele está sempre nela Cara A bola de zio Pegou uma curva Perigosíssima E quase Que deu para passar Mas não passa O mago pega todas O mago está em todas Rapaziada Vamos que vamos nessa Olha a jogada Jogada Olha a jogada Valedor Trouxe ela Botou no cantinho Valedor Finalizou bem Faltou Faltou espaço E aí a máquina ligou Marcação Pressão no Valedor Que já guardou dois hoje E ele vem aí Olha a marcação Pressão em cima dele Mas deu para passar a bola ainda Olha a jogada Da equipe do Brasil Olha o Brasil chegando Com o Juba Trouxe ela Colocou para o meio Foi travado na hora H Vamos lá Lá vem a jogada Trabalho de bola Diogo Oliveira Colocou Valedor De primeira João Paulo Olha a bola Para a nossa equipe Chegando ali No Pará Pará trouxe ela Lá vem o Pará Puxou a perna ruim Para cruzar na área Deixou o Narvaez Com a bola Olha a jogada Douglas Badi Nem dominou Que boba Voltou Para fora Dessa vez O Douglas Badi O decepcionou Na resposta Que caiu para o pé Ruim Rapaziada 3x0 no placar Mas vamos lá Que o time está indo bem demais Olha que confusão Que coisa estranha Que aconteceu ali Meu Deus do céu E vai terminar o jogo Jogo 3x0 Vencemos Com Mano Muita autoridade O Criciúma 3x0 no placar Coisa linda De meu Deus Avançamos aqui Brasil de pelotas 3x0 No Criciúma 22 pontos Galera Estamos muito bem No campeonato Estamos muito bem No campeonato Galera Próximo vídeo Tem Cuiabá Pela nossa frente Aí Grande Cuiabá Cidade quente Para caramba Se não me engano É um calorão danado Lá em Cuiabá E tá aí galera Olha o Ceará Galera O Ceará que a gente jogou contra Agora né Do Criciúma Inclusive Vamos ver aqui o gerenciamento De time galera Negociação Isso aqui é a observação Né galera Temos aí o Ceará Eu vou fazer alguns jogadores Observados Eu vou fazer outra observação Galera Vou ativar aqui Posição Vou buscar aqui Outro meio campista Vou deixar Melhores pontos fracos Melhorar ponto fraco Exatamente No Brasil Tá Vou colocar no Brasil Para trazer jogadores Da nossa Nacionalidade Né galera Jogadores versáticos Em desenvolvimento Galera Quero trazer jogadores Bastante Interessantes Que vão evoluir No nosso elenco Né galera Show de bola Então por hoje é só Né galera Brasil de pelotas Vence a partida Fora sem se sofrer Gols Bruno Paulo Que achou A energia que a gente Precisava para abrir O marcador Fez o seguinte comentário É Eu consegui fazer o gol Mas para falar a verdade A ficha ainda não caiu Acho que o gol No começo foi fundamental E conseguimos resultado A partir dele Verdade Jogamos muita bola Galera Olha aí O ansioso para o jogo Diogo Oliveira Falou que não vai se acomodar Contra o Cunhabá Galera Temos 25 mil fãs Agora Galera Você que assistiu até aqui Não esquece de deixar o seu like Se eu gostei Se inscreve no nosso canal Mas se liga Tá show demais Então mano Só dá o like galera Dá o like aí Não esquece por favor Beleza Tamo junto Se inscreve aí Tamo junto Até a próxima Aquele abraço Falou Tchau galera